Toda mudança exige adaptações, e adaptações supõem altos e baixos, qualidades e problemas. É isso que vem enfrentando o Dudu Barrichello nesse seu primeiro estágio na Fórmula Regional by Alpine, o campeonato que ele escolheu ao sair dos Estados Unidos como vice-campeão da Fórmula 2000 e tentar uma carreira na Europa. Dudu está aqui com a gente e vai contar em detalhes como é que tem sido essa fase, depois de ter passado por três testes dos quatro da pré-temporada. Bem-vindo, Dudu! Fala, Lito! Muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui de novo. Como você falou, a gente está num processo de adaptação. Eu tive a minha oportunidade de andar em três pistas históricas, né? Três pistas que são, com certeza, materiais de Fórmula 1. Então, é sensacional, é sensacional você passar pela reta e saber que tanta gente já andou por lá, tantas pessoas já assistiram a Fórmula 1 correndo lá. Meu pai já andou naquelas pistas, então, realmente, tem sido muito legal. Eu tenho dito que tem sido oportunidades da minha vida. Estou tendo uma experiência sensacional. Acho que eu nunca tive tanta dificuldade no automobilismo, para te falar bem a verdade, mas como eu te falei antes da gente começar aqui, a dificuldade é o que me move. Eu gosto muito de ter raça, de batalhar e ir atrás das coisas que eu quero. E esses três primeiros testes foram muito legais. O carro é muito diferente do que eu estava acostumado na RSF 2000. É muito mais rápido, tem quase 100 cavalos a mais. Mas, de reta, a gente acostuma, mas muito mais downforce. O pneu tem muito mais gripe, então, muito mais gripe mecânico também que o USF. Então, é um processo de se acostumar. As pistas aqui são muito de alta velocidade comparado aos Estados Unidos. Então, também preciso me acostumar. A temperatura é sempre diferente. Então, aqui demora três voltas para aquecer o pneu, onde nos Estados Unidos demorava uma curva. Então, tem muita coisa diferente aí, mas eu estou tentando aproveitar como se fosse a minha última vez na pista sempre. É, Dudu, mas a tua adaptação... Eu estava fazendo aqui uma comparação dos seus tempos, sempre em relação ao melhor tempo de cada teste. Você foi surpreendentemente bem, você se adaptou surpreendentemente rápido. No primeiro teste, você ficou... Foi ímola, uma pista sabidamente difícil. Você ficou a 751 milésimos do melhor tempo. Na segunda, Barcelona, mais difícil ainda, em uma pista cheia de segredos, você ficou a 712 milésimos de segundo. Você não acha satisfatório isso? Ah, Lito, eu honestamente vim aqui para ganhar. Lógico que ia ser muito difícil. Eu estou um passo atrás de todo mundo, por conta de experiência. O pessoal já conhece a pista, já conhece o carro. E em um carro de fórmulas faz a maior diferença do mundo. Mas o setup do carro estava decente, em ímola. Então, foi a minha primeira vez andando. Eu estava me adaptando com tudo ainda. Só de tomar sete décimos, eu fui décimo segundo no meu primeiro treino. De 33. Então, ali eu estava muito satisfeito. E em Barcelona, em Paul Ricard, o carro já não estava tão bom quanto ele estava em ímola. Logicamente que no último teste que eu fiz agora em Paul Ricard foi a minha melhor performance. Eu me adaptei muito rápido com a pista. Eu gostei demais da pista. Mas a gente tomou bastante tempo dessa vez. E, honestamente, foi a minha melhor performance. Então, isso me preocupou um pouco. Mas, como eu te falei, as pessoas crescem muito em cima de dificuldades. E eu posso te afirmar que estou passando por uma hora. Mas, Doutor, me diga uma coisa. Pelo que eu li, você não estava com o carro em condições perfeitas em Paul Ricard. Paul Ricard realmente foi, em termos de tempo, seu pior resultado. Você ficou um segundo e quatro. Mas você não estava com o carro ideal. E, pelo que você falou, pelo que você sentiu, você evoluiu de ímola para Barcelona e de Barcelona para Paul Ricard. Então, como é que você avalia esse teste? Eu acho que foi muito bom. Mas eu sempre fui e vou continuar sendo muito duro comigo mesmo. Eu nunca estou satisfeito. Mas eu acho que isso pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim em horas diferentes. Mas eu melhorei muito. Melhorei muito desde o primeiro teste de ímola. O Paul Ricard foi a primeira vez que eu senti que eu já estava bem perto do limite ali do carro. Então, eu estava bem feliz com a minha performance. Mas, infelizmente, isso não estava refletindo nos tempos. E o carro em si? Como é que você está sentindo o carro? Você já falou que ele é bem diferente. É muito mais difícil chegar ao limite? Você está chegando cada vez mais perto? Você já chegou lá? O carro é muito mais forte do que eu estou acostumado. Eu não tenho como te falar a comparação em quantos segundos, mas eu diria que seis, sete segundos mais rápido do que eu estou acostumado. E, no final de reta, ele só dá dez quilômetros a mais. Então, realmente, tem muito mais gripe aerodinâmico, muito mais gripe mecânico. Então, as curvas são muito mais rápidas. E o corpo precisa acostumar com isso. A mente também. Então, é um processo. Mas, eu honestamente, achei que em Paul Ricard eu estava bastante perto do limite. Eu não sei se eu conseguia tirar muito mais. Onde em Ímola e em Barcelona, eu achei que eu ainda tinha alguns décimos ali para recuperar. Mas, como eu te falei, eu estou aproveitando essa oportunidade. Eu estou curtindo cada dia. estou tentando aprender cada vez mais. Eu, com certeza, já sou um piloto melhor do que eu era no passado, nos Estados Unidos. E muitas pessoas me falaram que eu iria voltar muito melhor depois de uma passada pela Europa. E, honestamente, espero poder ficar aqui na Europa. Mas, se um dia eu tiver que voltar para os Estados Unidos, eu, com certeza, vou ser um piloto melhor do que eu fui em 2020. O próximo teste, quando vai ser? Quando e onde, Dudu? Os testes coletivos acabaram. Então, o último teste foi em Paul Ricard. A próxima vez que a gente estará na pista será em Ímola, dia 18 deste mês. Então, a próxima vez que a gente andar aí vai ser por posições, não só mais por tempo. E como é que você vai se preparar para lá? Você vai ter simulador? Vai ter acesso a esse tipo de preparação? O simulador da equipe, sim. Nós vamos testar dois dias. O meu simulador de casa ainda não chegou. Chegaram algumas partes, mas ainda estou montando. Honestamente, quando eu vejo o pessoal que eu corria junto, correndo, me dá arrepio de vontade de andar de simulador. Acho que eu nunca tinha ficado três meses longe de um simulador na minha vida. Mas eu estou tentando me preparar ao máximo. E, mais do que isso, fisicamente também, aqui o carro é muito difícil fisicamente. Dizem que esse é o carro mais difícil que tem nos andares dos Fórmulas. O volante é extremamente pesado. E também, por causa do ralo, os regulamentos de volante mudaram muito. Então, o volante é muito perto. Ainda mais eu, que sou um cara um pouco mais alto, tenho o braço um pouco longo. O volante, para mim, é extremamente perto. Então, no primeiro dia em Ímola, eu sofri bastante. E, honestamente, não é porque faltava força, é porque faltava conforto. Mas, agora, com alguns dias de teste, já estava muito mais confortável em Paul Ricard. Consegui fazer vários race runs, que são 20 voltas, enfim, e super tranquilo fisicamente. Então, isso mostra que o nosso preparo físico está bom. Então, agora é só tentar manter e chegar o mais preparado possível para ir. Então, você vai se internar na academia agora, fora os momentos do simulador, para se preparar para essa corrida? Correto. A academia está fechada aqui na Itália, por enquanto. Então, eu preciso ficar fazendo exercício aqui em casa. Mas, eu estou tentando ser criativo, porque eu não tenho nada aqui de exercício. Eu acabei de me mudar para o apartamento aqui um mês e pouco atrás, onde já estava tudo fechado. Então, eu não tenho nenhum equipamento de academia, mas eu levanto o sofá, eu fico pulando corda aqui, faço uma barulheira, mas tudo isso para poder chegar o mais pronto possível para ir. É, tem que se adaptar. E a vida aí, como é que está, Dudu? Você já está falando bem o italiano? Não deve ser tão difícil para você, não? Olha, Lito, eu consigo sobreviver. Logicamente, eu já aprendi muitas coisas do italiano. Não vou te falar que eu falo fluente italiano ainda, porque eu estaria mentindo, mas eu acho que eu já consigo falar com o pessoal, com os meus mecânicos em si, eu já falo italiano. Você precisa falar inglês no rádio, é obrigatório, dentro da nossa equipe, porque o Tommy, meu companheiro de equipe, não fala outra língua, ele é australiano, então, para também não parecer que tem segredos entre nós. Então, a gente sempre fala inglês lá dentro, por rádio, por tudo, mas quando... O Tommy, ele mora na França, então, quando eu vou na equipe, eu vou na equipe todo dia, então, a gente já se fala italiano lá. Mas a vida aqui tem sido um processo de adaptação também, como eu te falei, eu deixei tudo lá em Orlando, os meus amigos, o meu simulador, a minha zona de conforto também, a minha namorada, tudo ficaram lá. Então, eu estou me adaptando ainda, estou me adaptando, é muito diferente, muito diferente mesmo. É bem mais parecido do Brasil do que os Estados Unidos, o que eu acho que, de uma maneira ou outra, é bom, mas eu estou me adaptando ainda. Dudu, e o que é que, lógico, a resposta lógica é dizer vitória, mas o que é que, realisticamente, você vai considerar satisfatório como resultado, tanto de grid, quanto das corridas em Imol? Honestamente, eu sempre fui um cara que fiquei satisfeito a partir do momento que eu achei que eu performei bem. Então, acho que, se eu performar bem e sentir que aquele foi o máximo que eu conseguia ter dado naquela hora, se eu for trigésimo, ou se eu for primeiro, eu vou sentir, acho que o mesmo prazer. É lógico que o resultado de poder chegar no bórdão, de ganhar uma corrida é muito melhor do que chegar em 25º, mas, honestamente, aqui na Europa era tudo muito concorrido e uma coisa que eu percebi aqui é que os carros fazem muita diferença. Então, entre equipe tem uma diferença absurda, onde nos Estados Unidos vinha um pouquinho mais pelo piloto, né? Então, aqui se você está numa equipe top, é muito top, se você está numa equipe ruim, é muito ruim. Então, tem várias coisas aí. A minha equipe, eu acredito que a gente está evoluindo ainda, mas a gente vai conseguir ser uma equipe um pouquinho mais pra frente do que a gente está. Mas, honestamente, não tem como eu esperar nada de mim, não tem como eu esperar nada da equipe. São dois pilotos que é a primeira vez que eles fazem esse campeonato, eu e o Tome. Então, tem sido bem difícil, mas a gente vai ver. Tomara que a gente possa colocar uma performance boa em Lima. Dudu, muito obrigado pela sua participação. Espero que você consiga dominar bem a ansiedade mais do que natural dessa corrida de estreia e, logicamente, estamos esperando aqui que você tenha uma corrida boa. Uma boa corrida que não depende, como você falou, só de resultados, mas principalmente da sua satisfação como piloto. Vamos falar, então, depois dessa primeira corrida, Dudu? Vamos sim, com certeza, marcado. Então, tá bom. Muito obrigado, tudo de bom para você, muita força, estamos na torcida e vamos acompanhar pelo streaming da categoria. Muito obrigado, Lito. Um abraço a você e um abraço a todo mundo que está assistindo. Obrigado.